E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês Eu sou o Vezes Galerado Aqui pra mais um vídeo Hoje é um vídeozinho de gameplay Cara, não é vídeo daquele estilo de podcast Se você curte aquele estilo Já comenta a hashtag Quero mais podcast no canal Que eu vou saber que vocês querem aquele estilinho Pra quem não sabe o que eu tô falando, assiste o último vídeo que vocês vão entender Beleza? Tô aqui pra uma gameplayzinha Tenho uma meta traçada nessa gameplay Mas me digam o que vocês preferem, tá? E antes de começar o vídeo, amanhã tem live no canal Às 15 horas, então pelo amor Às 15 horas não, mentira, é de tarde só Não sei que... Ah não, amanhã não, domingo Meu Deus, eu tô confundindo, eu tô achando que hoje é sábado Não é, domingo tem live no canal Não perde, vai tá no final da tarde É o último dia da Corrida Heróica Falando nisso, eu estou na volta 13 Galera, cá estamos na volta 13 A meta era tá na metade da 14 Ainda ontem, só que tive problemas Com a corrida heróica aqui E acabei ficando No lap 13 ainda Mas tô indo pra volta 14, tô ansioso Como que tá a destitution? Equador 19, Argentina 15 A Argentina estacionou no 15 Mano, o cara não quer... O cara estacionou real no 15 Ele não quer mais saber, ele só vai esperar Esse heróico, cara E... Novidades pra vocês Ontem eu testei o Dragon Quartus E hoje eu tenho uma meta traçada Que é o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai sair dessa arena De pura... Hoje, hoje Hoje a gente sai Hoje eu garanto pra vocês que a gente sai Fica comigo até o final do vídeo Pelo amor de Deus Eu espero que não seja uma missão falhada Então já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E vamos Tá começando isso daqui Já vou... Acho que eu vou completar essa missãozinha Eu não sei se eu giro isso daqui Vamos ver como que tá a situação da volta 14, galera Eu quero ver como que é a situação da volta 14 Pra ver como que vai ficar aqui pra gente conseguir Volta 14 Vamos ver Recoletaram grandes, libertaram dragões Batalhas de liga, recoletaram ouro Beleza, tranquilo, cara Eu vou girar essa roleta Não tem problema nenhum Faltam 3 dias ainda pra acabar E eu já vou conseguir chegar na volta 15 Me fala aí nos comentários em que volta você tá Mais 5 Dali Conseguimos Olha só que bacana Beleza Vamos voltar Ganhamos recompensa E, mano Eu tenho uma coisa pra anunciar pra vocês Nos próximos vídeos Calma aí Deixa eu só pegar isso daqui E deixa eu ver aqui, ó Que aí estamos na volta 14 E agora a gente tem que conseguir Coletando comida Vou fazer isso depois Deixa isso daí de lado Tamo na volta 14 Mano, eu não consigo Essa foto tá me dando agonia Essa criança, velho Desculpa, criança Você tá me dando agonia Mano, faltar muito Muito pouco Pra eu conseguir revocar Summonar, no caso Meu primeiro dragão heróico Que vai ser sumonado Cara High commander dragon Dragão comandante nobre Mano, cá está ele E aqui tá falando o seguinte Cara, você precisa de pelo menos Mais 10 Orbs Para ativar esse dragão Coringa, cara Pra usar as esferas Coringa O que é as esferas Coringa, cara? É aquelas que eu já tenho, mano Mano, eu tinha Eu tava conseguindo ativar Isso daqui, mano Eu falei, eu vou ativar em vídeo Só que depois eu fui ativar em vídeo Aparecer essa mensagem Preciso de mais 5 Tô fazendo trocas E o pessoal do clã Tá me ajudando Mentira, não tá me ajudando Não, eu mandei assim, ó É, faz uma troca aí Minhas fichas acabaram Tô com uma comandante nobre Pelo arcano nobre Eu troco, por favor Aí eu pedi Mas ninguém me respondeu Eu fui totalmente ignorado No meu clã Beleza? Mas, antes disso Ontem eu gravei um vídeo Mas eu não falei sobre esse evento Cá estamos com o eventito Ilha do Mar Ilha do Magnobre Algum bom conhecimento Magtower Magtower Cá estamos E tem Eita, começamos diferente aqui O DC News mandou assim pra mim no Discord DC News mandou assim pra mim Aqui as informações da ilha Que é a ilha de De Torre Mag Já queria agradecer Muito obrigado DC News Por enviar aqui O mapa da Corrida Heroica Corrida Heroica não Meu Deus Do evento Muito obrigado DC News E ele falou Chegando no topo E pegando o Mago Você ganha um livro E com ele você ganha 30 a 200 joias Muita comida E esferas Agora Eu não sei se Chegar no topo É possível sem gemar Aparentemente É muito alto Isso daqui Cara A gente consegue Esse lendário Que é Mano Mano Olha que top Velho O elemento dele principal É o mesmo daquele heroico É muito importante E aqui tá o arquivo Que ele mandou pra mim Tem aqui o mapa Ó Nascemos aqui Cadê? Onde que a gente nasce? Aqui A gente nasce aqui Agora O que a gente tem que fazer Não sei Ah aqui ó Tá aqui O negócio azul Então Eu acho Que sinceramente Eu vou focar Em pegar os mapinhos Cara Porque no final Eu tenho quase certeza Que eu não chego Por causa que eu não tô Tão focado assim Eu não tava tão focado Então Vamos De Vamos fazer aquela Aquela sequência Que eu falei pra vocês Aqui por baixo Eu vou aqui por baixo Pegamos um Demos azarzão Já conseguimos a peça Do raro Pelo menos Vamos lá Mais uma girada Meu Deus Mais um de novo Cara Que azar Que eu tô Beleza Vamos abrir esse baú E vamos ver o que vem de bom 7 mil de comida Mano Eu queria ganhar a quantidade de comida Eu quero saber Quanto de comida que dá Ele fala que dá muita comida Tô muito ansioso Pra saber quanta comida que dá Mas infelizmente Acho que eu não consigo Conseguir o livro Tap to open Beleza 7 milzinhos de comida Tranquilaço Mano Lembra que Você tem que assistir As ofertas Do anúncio Pra você conseguir Bastante comida Cara Assiste Na moral Que vale muito a pena Dar muita comida Clover dragon Tranquila A gente tá gastando 25 ainda Isso daqui não é nada Pra gente Vamos Ah mano Estração Não peguei um Cara Que azar Beleza Tap to open Dá-lhe 7 mil E pronto Agora sim A gente já vai conseguir chegar No nosso querido mapinha 2 Beleza Tranquilo Só é importante chegar no mapa Vamos abrir E vamos torcer pra vir algo bom Mano Meu inscrito mandou Que ele conseguiu Aqui ele tinha conseguido Acho que 100 gemas 2 milhões de comida Cara Ele é muito sortudo Eu não entendi Mano O cara Deu muita Muita sorte Eu não entendi nada Da frente Que meu inscrito Mandou no discord Depois eu mando Pra vocês Eu vou tentar achar E eu mostro pra vocês Cá estamos nós galera O Luiz Eduardo Desceu Mano Pra gente Essa print Mano Eu achei Não Isso daqui Mano Será que é o photoshop Isso daqui Ou é real Mano É uma conta level 55 200 de gemas O cara ganhou Ah Isso daqui Eu acho que é o livro Mano 2 milhões e 500 mil E dragão magos natura Mano Acho que isso daqui É o que a gente consegue Chegar no final Não sei Mano Mas mano Isso é louco Demais Mano Muito top Cara De verdade Beleza Vamos abrir mais um baúzinho Mano Eu queria Eu queria conseguir isso Mano Eu queria conseguir esse livro Eu não faço a menor ideia De que baú é esse Eu vou abrir Só pra Só pra desencargo de consciência Eu não faço a menor ideia Não sei Nada do que vem Nesse baú aqui Mas vamos abrir Pra ver no que que vem Só não vem um Pelo amor de Deus Beleza Veio três Andar dois aqui E vamos ver o que que é isso Mano Não faço a menor ideia Do que que é esse baú Vamos abrir Orbe de magos Da tempestade Cara Beleza Não muito interessante Mas beleza Não tem problema Conseguimos mais um baúzinho De esfera Não Mano Eu quero esfera De heróico Cara Eu quero esfera De heróico Não tô conseguindo essas esferas Eu não quero essas esferas Não véi Beleza Um Tranquilo Vamos andar pra cá Vou pegar Acho que eu vou focar Em pegar esse livrinho Tamo gastando só 25 Galera Tá bem tranquilo 25 é muito fácil De conseguir Beleza Vamos parar Dois Tá tranquilo Mais um A gente já consegue Aqui pegar esse daqui Vamos abrir Ok Carnaval Dragão do carnaval Beleza Agora que eu percebi Que meu jogo Tá em inglês Mano Por que que eu botei Meu jogo em inglês Eu sinceramente Não sei Beleza Vamos abrir Mais um mapinha Aqui E 336 mil Remedragons Beleza Nada muito interessante O resto eu vou deixar Pro próximo vídeo Deixa eu ver Quando acaba isso daqui Ah beleza Dois dias ainda De eventinho Tá tranquilo O resto eu abro No próximo vídeo Pra não ficar muito grande Esse vídeo Por causa que esse vídeo Ai eu não posso pegar Isso daqui cara Não não coleta isso daqui não Depois tem um negócio De coletar ouro Mano Não coleta não Não coleta não Eu sou meio burritos Beleza galera Vamos então Vou focar em liga primeiro E aí a gente já vai pra arena Lembrando que aqui na liga Mano tá muito top Porque eu botei meus dragão Level 35 Cá estamos com o time Totalmente no level 35 Se você não assistiu o vídeo passado Olha que forte Que tá meu time Eu deixei o meu Kratos Muito bonitinho aqui Cá está ele Beleza Puri Light Nossa agora Mano agora que meu jogo Tá em inglês Eu vou falar os ataques em inglês Vai ficar muito da hora Puri Light In the head of the enemy 27k de dano E é victory to my house Boa galera Mano eu vou jogar Cada vídeo Eu vou fazer no idioma Eu tô muito Hoje que eu vou fazer isso Mano Muito genial Minha ideia Arcade Pan Na cara dele Strong Oh my god Man Strong Arcaic Pan Strong The first Levamos Oh Strong with me too Strong with me too Criagina Nossa Olha o ataque do Criagina É Criaginic Freeze Moleque Toma Criaginic Freeze Na cara Pra ficar esperto Não é pra ficar esperto Não é To be smart Oh Nossa Que da hora Puri Light Na cara dele Tá muito bom isso Velho Puri Light E This Match We go Man Mais uma Batalhichas Pra casa Vamos de mais uma Batalha E vamos ver o que Que nos espera Aqui Mano Vamos de que? Vamos de Arcaic Pan Man My friend Eu sei que eu tô Eu tô zoando Do jeito que eu tô falando Eu sei que não é assim que se fala Eu sei que é Arcaic Pan Pan Não Agora falando sério Arcaic Pan Arcaic Pan Acho que é assim Pan Acho que é Acho que é Não sei Agora toma Warfist Na cara Warfist Toma esse Warfist E One more victory to the house Levamos E agora vamos de liga Caralho É mano Liga não Arena Já encontrei um inimigo aqui Vamos com esse cara aqui E vamos Mano Esse vídeo A gente consegue sair dessa Arena pura Pelo amor de Deus Mano Por favor Lite A gente não levou A gente foi meio Burite Pra ser bem sincero Pelo amor de Deus O importante é só Não levar crítico Não leva crítico Não leva crítico Não leva crítico Cara Eu sou muito Ah mano Perdi uma forma frouxa Toma Poison Levamos mais um Agora sim Asteroide Na cara dele Strong Mano Eu dava pra não ter perdido Meu permafrost Então não fosse meu animalzinho Mas eu acabei perdendo Beleza F Beleza Olha esse inimigo Cara Level 31 Melhorado Level 15 Level 15 Pior que eu acho Que eu não ganho Esse é o pior Eu não ganho Mano Esse daqui Leva uns 3 mil Mano Não ganho Não ganho Não tenho crítico Contra puro A mais A mais A mais Galera I will try I don't know Mano Eu vou tentar Galera Mano Eu tô tentando Eu juro We're Paul Na cara dele 18 mil Strong Oh Strong with me Também Beleza Ghost Cloud Levamos O primeiro Strong with me Beleza Tá Foi meio triste Daqui que ele fez Comigo Black Hole Nossa É muito bonito Esse buraco negro Na cara dele Levamos Strong with me Strong with you Também Mano Toma aí Electric Shot Na cara E eu ainda Perdi meu dragão Ai Que maravilha Que maravilha Asteroide Vai De base Meu querido É victory E galera Aparentemente Foi Uma falha Gente Não Não foi uma falha Não Olha o oponente Aqui Olha o oponente Pedro Gantley Mano Eu vou botar Os caras Level 15 No meu time Mano Eu tô com o dragão Brinquedo No meu time Cara Vamos ver Se isso daqui Dá bom Mano Calma Eu preciso de alguém Que tenha vida Aqui Qual que é forte Aqui O que tem que ser Pra ser forte Puro Elemento puro Beleza Esse daqui Tá forte Vamos lá Galera Vamos lá Nossa Que triste Que triste Que ponto Que eu cheguei Eu tô batendo com o dragão Nível 12 Na arena Beleza 5 mil de dano Não deu danichas Black hole Na cara dele 16 mil de dano Strong Nossa cara Esse oponente É muito fácil Beleza Vamos de Ice spikes Na cara dele 6 mil de dano Uma decepção Mas não tem problema Toma ice spikes De novo Mais um Só sobrou O level 17 Dele Que não vai ter Nem chance É black hole Vai De base Mano Nossa galera Nossa Até conseguiu evoluir Aqui o dragão Que eu nunca usei Na minha vida E tá sem menos Agora Ele matou Um e ele Já tá sem menos É muito forte Faltam somente 27 troféus Manito Mano Eu acho muito difícil Achar um cara fraco Igual a esse que eu achei Agora Juro Eu vou ter que esperar Pro próximo vídeo Galera Pois é Próximo vídeo Eu garanto pra vocês Que eu vou sair dessa arena Ai graças a Deus Cara Eu não aguentava mais Meu Deus Eu vou sair Próximo vídeo eu saio Pelo amor de Deus Eu não aguento mais E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Comenta a hashtag Black hole Porque aqui a gente tá bilingue Próximo vídeo Eu vou botar Mano Mano Fala um idioma Pra eu botar no próximo vídeo Tem todos esses idiomas Meu Deus Se eu botar um desses daqui Eu não entendo nada Acho que O que dá pra entender aqui Espanhola Française Italiano E Deus Que não sei o que que é Acho que dinamarquês Não sei Nossa Se eu acertar Mano Eu sou um Deus Muito bem Valeu